Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, peçam dando um clique aqui nesse link onde você passa no mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante, totalmente gratuito, pra estar estudando bem no exame de suficiência, estar estudando bem na carreira, conseguindo aí, passar em um concurso público, que cai em contabilidade, enfim, muita coisa interessante, material totalmente grátis pra estar estudando, estar estudando bem. O assunto de hoje aí é o edital do exame de suficiência, primeiro edital do exame de suficiência de 2014. Eu considero muito importante a gente estar lendo o edital, pra estar sabendo o que realmente vai acontecer na prova, quais são os procedimentos iniciais, onde que eu me inscrevo, o que vai cair na prova. Muita gente acaba por preguiça, ou às vezes por falta de tempo mesmo, deixando de ler o edital, e o edital é muito importante, porque ali está todas as informações que vai ser muito importante, relevante, pra estar estudando bem aí na prova. Então vamos dar uma lida aqui nos pontos mais importantes do edital, do Conselho Federal de Contabilidade, né, do exame de suficiência agora, do início de 2014, que vai acontecer aí no mês 4, se eu não me engano, né. Então vamos aqui ler juntos o edital, e vou mostrar onde que vocês podem estar procurando as informações no edital, e vai ser bem esclarecedor, com certeza vai estar facilitando aí, pra você estar se dando bem na prova. Primeira parte que eu separei aqui no exame de suficiência, né, queria que vocês aumentassem a resolução do vídeo, já se possível, colocar uma resolução que vocês possam enxergar o que está escrito aqui, né, e vão estar lendo juntos. Então, o exame de suficiência, né, primeiro de 2014, como um dos requisitos para obtenção ou reestabelecimento de registro profissional do Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Então, o exame de suficiência é pra aquela pessoa que está estudando, né, e quer tirar o seu registro, quer virar contador ou técnico em contabilidade, ou pra aquele que já era contador ou já era técnico, mas acabou perdendo o seu registro por algum evento que aconteceu aí na sua vida profissional, né, e agora ele quer reestabelecer aí o seu registro no Conselho. Então, essa pessoa que já tinha, mas acabou perdendo o registro, tem que aí fazer a prova novamente pra estar se inscrevendo. E quem não tinha, tem que estar fazendo pela primeira vez pra estar obtendo o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, CRC. Aí ele diz aqui, né, O exame de suficiência será constituído de provas objetivas em duas modalidades específicas. Tem a prova para bacharel em ciências contábeis e a prova para técnicos em contabilidade. As provas serão aplicadas no mesmo dia e horário em todo o território nacional, observado o horário oficial de Brasília, de Três Federal. Então, como todo mundo já está sabendo, são duas provas. Tem a prova para bacharel, que é aquela pessoa que faz a faculdade, e tem aquela prova para técnico. São provas um pouco diferentes. Elas são semelhantes, mas têm um pouco de diferença. A prova de técnico é um pouco mais leve, né, um pouco mais fácil que a de bacharel. Não quer dizer também que seja uma prova fácil. A prova de técnico é bem difícil, então tem que estar se dando bastante. Só tá comprando os vídeos aí do canal que, com certeza, vai estar ajudando você, seja técnico ou bacharel, estar se dando bem na prova. E um detalhe importante é que as provas serão aplicadas no mesmo dia e horário em todo o território nacional, observando o horário de Brasília. Quer dizer, se em Brasília a prova é 8 horas, então, naquelas cidades que tem fuso horário, né, vai ser, no caso, diferente o horário, né, vai ser 7 horas, por exemplo, porque tem que estar observando o horário de Brasília, no caso aí, então. Prestar atenção nesse detalhe, para não chegar atrasado aí. Afinal, referência ao horário de Brasília. Aí dá inscrição. Local e período. As inscrições deverão ser efetuadas somente no site da FBC, www.fbc.org.br ou no site do CFC, www.cfc.org.br solicitados no período entre 10 horas do dia 2 de janeiro de 2014 e 23 horas e 59 minutos do dia 30 de janeiro de 2014 para as categorias de bacharel em ciências contábeis e técnico em contabilidade. Observado o horário oficial de Brasília. Quer dizer, então, se você quer estar fazendo a inscrição aí no exame de suficiência, né, você tem até o dia 30 de janeiro, ainda tem tempo, hoje é dia 22 de janeiro de 2014 você pode estar clicando aqui, né, no seu navegador aí você vai clicar aqui no site tem o FBC, né, Fundação Brasileira de Contabilidade aqui você pode estar fazendo as inscrições o próprio site já diz, né, inscrições para o primeiro exame de suficiência de 2014 serão em janeiro aí você clica aqui, né, e vai seguindo aqui bem tranquilo para estar escrevendo, é bem intuitivo não vou entrar em detalhes aqui estou mostrando no site, né basta procurar o exame de suficiência aqui e estar se inscrevendo ou no CFC, né, o Conselho Federal de Contabilidade também aceita as inscrições para o exame de suficiência, também aqui na primeira capa, né, primeiro exame de suficiência de 2014 saiba mais basta estar clicando aí e estar fazendo a inscrição, né então aí você vai seguindo os procedimentos você vai acessar o sistema de inscrições aqui, né e vai estar colocando o seu nome ele vai estar gerando um boleto para você estar pagando no banco, o valor dele é 100 reais aí é tudo feito online, né e você pode estar acompanhando aí pelo seu e-mail, pelo site mesmo aqui na área restrita e estar acompanhando a sua inscrição é bem tranquilo de fazer estou até pensando em fazer um vídeo para mostrar como que faz a inscrição, né porque muita gente tem dificuldade apesar de ser bem intuitivo, né mas não vamos entrar em detalhes aqui no site como faz a inscrição pois o objetivo do vídeo hoje é estar aí mostrando o edital então voltando aqui para o edital, né então você tem até o dia 31 de janeiro de 2014 para estar fazendo as inscrições outra coisa importante do edital aqui, ó somente poderá se inscrever para a prova de bacharel em ciências contábeis o examinando que seja cursando o último ano do curso ou que tenha efetivamente concluído o curso de graduação em ciências contábeis quer dizer, você que está cursando a faculdade ainda se você está no sétimo semestre geralmente as ciências contábeis são 4 anos, né que dá 8 semestres se você está no sétimo semestre você já pode estar se inscrevendo no exame de suficiência e está tentando obter o seu registro no sétimo ou no oitavo, né a partir do sétimo, você já pode estar se inscrevendo ou se, claro, você concluiu a faculdade então você também pode estar se inscrevendo já no caso do técnico, ele somente poderá se inscrever para a prova de técnico aquele que tenha efetivamente concluído o curso técnico em contabilidade então, o bacharel, né repetindo ele a partir do sétimo semestre já pode estar fazendo a prova já o técnico tem que esperar acabar o curso para poder estar fazendo a prova então, um detalhe bem importante em talento também, né e após efetuar o pagamento do boleto referente taxa de inscrição o candidato deverá aguardar o prazo mínimo de 24 horas a 72 horas úteis para a confirmação e a compensação do boleto então, você vai lá no site, se inscreveu, pagou então, pode levar até 72 horas para você receber a confirmação que você já pagou normal, aí por causa do banco ele demora um pouquinho mesmo aí, o examinando possuidor de necessidades especiais deverá anular a inscrição e indicar no formulário as providências necessárias que ele possibilita e participar do processo de exame sem qualquer restrição que examinando tem necessidades especiais vamos supor, um cadeirante, enfim pessoas com necessidades especiais tem que estar informando ali, né na hora do ato da inscrição tem um campo ali para você preencher você aí preenche, né para poder estar facilitando ali eles vão organizar para você o acesso achar uma sala mais fácil mais especial, assim mais tranquila para você poder estar fazendo o exame também com todo conforto possível aí fala também aqui no caso achei curioso, né aquela pessoa assim que ela estiver amamentando um filho, né ela pode amamentar esse filho, né no caso só que ela deverá levar um acompanhante ficar na sala reservada e será responsável pela guarda da criança então se a pessoa no caso, o examinando tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova além de solicitar atendimento especial para tal fim, né que ela tem que escrever aqui lá no momento da inscrição ela tem que falar que ela amamenta uma criança ela também deverá levar um acompanhante que ficará na sala reservada e será responsável pela guarda da criança então vai ficar uma pessoa cuidando da criança lá, né aí caso você precisar amamentar você vai parar de fazer a prova você vai poder amamentar a criança e depois você volta para, né fazer a prova a duração da prova é 4 horas então tem que amamentar rapidinho aí e voltar mas a criança não pode passar fome também, né aí fala aqui a taxa de inscrição o valor é 100 reais é bem salgada, né eu acho bem cara você vai encontrar que muita gente é estudante tem muita coisa para pagar e 100 reais é um valor bem caro, né eu acho um absurdo mas, enfim é o valor tem que pagar à vista por um boleto bancário fica bem pesado, né então compensa fazer se você está, assim preparado mesmo para a prova se você não está preparado eu não sei se compensa muito, né eu recomendo você baixar provas antigas fazer um simulado assim você mesmo faz 4 horas, né pega assim marca no relógio 4 horas faz as provas vê se é o número de acertos quando você estiver bem preparado mesmo se estiver estudado aí você paga, né porque 100 reais também não está barato então o valor de 100 reais aí e as provas vão ser realizadas aplicadas no dia 6 de abril de 2014 no domingo no turno da manhã então dia 6 de abril temos aí alguns meses aí para poder estar estudando para a prova e vai ser divulgado será divulgado o candidato a partir das 17 horas no dia 24 de março de 2014 vê o sistema a cidade e o local onde serão realizadas as provas então pelo sistema mesmo tem que estar acompanhando o site eles vão mostrar onde que você vai fazer a prova e o local, né o horário a prova para técnico de multabilidade é das 8h30 ao 12h30 horário oficial de Brasília e bacharel é o mesmo horário horário oficial de Brasília repetindo para quem tem fuso horário tem que ficar atento você vai fazer a prova antes ou depois depende do fuso horário da sua cidade isso aqui é horário de Brasília então tem cidades que tem fuso horário como por exemplo aqui mesmo, né Campo Grande, Mato Grosso do Sul tem um fuso horário é uma hora a menos em relação a Brasília então tem que ficar atento a isso o exame não deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 minutos então é aquilo lá aparecer antes, né ficar tranquilo escolher um lugar respirar fundo é até bom mesmo aparecendo antes aí tem que levar algum documento de identidade você tem que levar carteira nacional de habilitação passaporte enfim um CPF, um RG isso aí chega até a ser óbvio tem que levar isso levar o documento ó, isso aqui é muito importante será admitido o uso de máquina calculadora desde que não permita o armazenamento de texto então assim você pode levar a calculadora é muito importante tem muita gente que não leu o edital e acaba não levando a calculadora e a calculadora te ajuda muito você fazer as contas você ganha muito tempo com ela do que fazer ela na mão o pessoal acha que é igual concurso público tem que fazer só na mão e acaba não levando a calculadora e depois não tem como pedir emprestado e aí ela perde nisso aí às vezes ela perde de passar na prova justamente por não ter levado a calculadora então é muito importante você levar na calculadora não esqueça disso é admitido a calculadora ela só não pode armazenar texto o caso aí vou até mostrar aqui ó parece que vocês aguardem um pouquinho geralmente na faculdade a gente usa essa calculadora a Cássio, né? geralmente essa aqui você pode levar ela não armazena texto o HP 12C pode levar a financeira só não pode levar essas calculadoras que armazenam texto, né? sem nem pensar também enfim caneta de ferrogrado tita azul preta bem óbvio, né? você tem que levar a caneta e o mais importante agora pra finalizar aqui é as provas, né? o que cai nas provas são 50 questões objetivas de A a letra D de dados são 4 então, né? você tem uma alternativa com 4 opções pra marcar sendo o total da prova 50 questões e técnica contabilidade vai criar os seguintes assuntos contabilidade geral contabilidade de custo noções de direito matemática financeira a ética, né? ética profissional princípio da contabilidade e língua portuguesa aplicada já pra bacharel cai um pouquinho mais, né? além de todas as matérias que já foi dita aqui em técnico ela cai também em controladoria né? cai auditoria perícia né? cai um pouquinho a mais aqui então umas matérias a mais um pouquinho mais aprofundado também mas basicamente são os mesmos conteúdos a prova de técnico é um pouquinho mais fácil como vocês podem ver, né? tem menos conteúdos já a prova pra bacharel tem um pouco mais de conteúdos, né? eu vou ler aqui todas eles são contabilidade geral contabilidade de custo contabilidade aplicada do setor público contabilidade gerencial a controladoria noções de direito e legislação aplicada matemática financeira estatística teoria da contabilidade legislação e ética princípios da contabilidade auditoria, perícia e língua portuguesa né? aí são isso, né? porque ele explica de novo que vai dar letral letral desde dado são múltipla escolha né? vai ser aprovado aquele que acertar 50% da prova ou seja se tem 50 questões você tem que acertar no mínimo 25 você tem que acertar metade pra você estar aprovado em hipótese nenhuma devido à anulação de qualquer questão a prova deixará de valer em sua totalidade 50 pontos então anulou a prova continua valendo os 50 pontos se houver anulação de qualquer questão as alterações pontuarão todos examinando independentemente do eventual interposição do recurso as gabaritos de alfão ser liberados no site em até 10 dias após a data da realização das provas você pode estar acompanhando no fbc.org.br ou no cfc.org.br que são aqueles sites que eu acabei de mostrar aqui onde você faz a inscrição então fez a prova 10 dias depois você pode estar começando a acompanhar aqui já está saindo os gabaritos aí das penalidades lógico se você tentar comunicar oralmente por escrito enfim tentar colar você vai ser eliminado você vai ter sua prova anulada entre outras formas de fraude não é permitido é bem óbvio isso aí e aqui pra finalizar aqui os conteúdos novamente ele detalha ele fala que também é o prazo máximo para pagamento do boleto tem até o dia 31 para pagar dia 24 do 3 já vão divulgar os locais das provas no site dia 6 do 4 é o dia importante que é o dia da prova e até 10 dias eles vão já mostrar o gabarito das provas depois tem a data de recurso e por último você está aprovado depois dos recursos e aqui novamente o detalhamento dos conteúdos contabilidade geral que a gente falou lá em cima que vai cair para baixar a licença contábil ele mostra tudo isso aqui que vai cair dentro da contabilidade geral vai cair patrimônio diversões patrimoniais esse monte de conteúdo aqui recomendo estar lendo depois do edital no site mesmo não vou ficar lendo um por um porque é muita coisa mas fluxo de caixa valor adicionado balanço patrimonial DRE assim é essencial está sabendo tem que estar sabendo mesmo contabilidade de custo que é muito importante estar sabendo que é muito difícil mas tem que estar sabendo recomendo estar olhando aqui no site mesmo do Youtube a gente colocou bastante questão de contabilidade de custo de contabilidade geral vale a pena estar acompanhando contabilidade do setor público contabilidade gerencial que é a mesma coisa de custo controladoria não cai muito se você está estudando assim em cima da hora recomendo você estar olhando só contabilidade geral contabilidade de custo e ética se você soubesse provavelmente você vai acertar metade da prova se você está com mais tempo aí sim você estuda controladoria noções de direitos mas essas questões que não caem muito caem poucas questões é recomendado estudar tudo óbvio mas se você não tem tempo para isso então eu recomendo novamente eu aviso estuda contabilidade geral a de custo e a ética que você provavelmente vai passar na prova matemática financeira e estatística cai pouca coisa não cai muito geralmente cai duas questões ou três assim por prova a teoria da contabilidade a ética é bem facinho você aqui você lê a ética eu vou até fazer um vídeo aqui no Youtube mesmo falando sobre a ética profissional é um conteúdo bem curto assim e cai geralmente umas 5 ou 6 questões de ética por prova e é bem fácil assim bem fácil de matar então é bom é importante ler a ética também aí o princípio da contabilidade a auditoria a perícia e língua portuguesa que são sempre as últimas questões da prova aí técnico tem mais vantagem cai as mesmas coisas só que não cai perícia e não cai auditoria então tem mais vantagens mas a mesma coisa que está dividindo aqui os assuntos você pode estar pesquisando aquilo que você não sabe você já vai estar estudando por exemplo matemática financeira eu sei juros simples e compostos você fala assim essa aqui eu já sei essa aqui eu não vou estudar então você marca taxa nominal proporcional efetiva equivalente eu sei aí fala de se contar desconto eu não sei aí você vai e estuda procura estudar aquilo que você não sabe aquilo que a gente já sabe a gente não precisa estar estudando questão óbvia e aqui acaba o edital então é isso galera eu espero que tenha sido bem claro que o edital não lê ele inteiro por ele ser um pouco extenso tem 22 páginas mas recomendo vocês estarem lendo o edital está acompanhando porque é muito importante e é isso aí galera espero que tenha ficado bem claro e até o próximo vídeo sucesso aí e boa sorte na prova um abraço valeu o vídeo ficou muito grande peço um pouquinho de desculpa mas é bem esclarecedor falou óbvia óbvia